Olá, muito boa noite, eu sou Daniele Ferreira e juntos vamos ficar por dentro das principais notícias do dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de outubro. Confira comigo alguns destaques dessa edição. Mudança no trânsito. A Avenida José Carlos Silva, na zona sul da capital, sofre alteração e condutores precisam ficar atentos. Funcaju lança editais da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo fomentar a cultura. E ainda, historiador lança livro-biografia sobre o ex-governador de Sergipe, Jackson Barreto, e seus 51 anos de carreira política. 13º Tobiarte acontece na cidade de Tobias Barreto e reúne artistas locais e de várias partes do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal da APRP. Notícias na Avenida José Carlos Silva. A readequação foi realizada no trecho que dá acesso à Avenida Alexandre Alcino, na zona sul da capital. O novo retorno fica próximo à rotatória do Conjunto Orlando Dantas e foi aberto nesta quinta-feira. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito da Aracaju, SMTT, inaugurou hoje o novo retorno, que dá acesso à Avenida Alexandre Alcino, próximo à rotatória do Conjunto Orlando Dantas. A readequação geométrica veio através da necessidade de oferecer qualidade na mobilidade urbana, uma obra que já era questionada pela população. A partir de hoje, o retorno antigo já vai ser fechado, encerrado as operações de retorno naquele local e iniciada a operação aqui, nesse novo retorno mais confortável, amplo e seguro. O novo acesso possui faixas de aceleração e desaceleração e deixará o trânsito do local mais fluido. O diretor da SMTT alerta que o condutor tenha cautela e atenção com este novo desvio. Os condutores devem respeitar o limite de velocidade, então reduzir a velocidade também, para irem se adaptando a essa nova circulação, com certeza bem mais segura e confortável. Este é o antigo retorno que está sendo fechado agora, na manhã desta quinta-feira. Os agentes da SMTT estarão no local da readequação para orientar os condutores neste período de adaptação durante aproximadamente 15 dias. A qual os condutores devem estar bastante atentos e com esse período de adaptação e funcionamento desse retorno, com certeza, essa localidade, essas imediações, vai ter uma segurança maior no trânsito. Também na manhã de hoje, a Prefeitura de Aracaju lançou os editais da Lei Paulo Gustavo, que tem como objetivo fomentar a cultura. A capital sergipana foi contemplada com 5,8 milhões de reais, que será dividido entre o audiovisual e demais segmentos artísticos. Aracaju foi contemplada com 5,806,937 reais e 73 centavos. Os recursos serão divididos da seguinte forma, 70% voltado para o setor de audiovisual e 30% para as demais linguagens culturais. Muito esperada, porque o governo federal demorou seu tempo, a gente também se deu o tempo necessário para construir os editais da melhor maneira possível, de uma maneira transparente, republicana e democrática, para que distribua esses recursos com todos os artistas que são fazedores de cultura em Aracaju. O lançamento dos editais municipais da Lei Paulo Gustavo e Lei Complementar Federal 195, barra 2022, contou com a presença de diversos artistas. O objetivo das leis é mitigar os efeitos causados pela pandemia no setor cultural em todo o país. Então é de extrema importância a gente estar aqui hoje, estar acontecendo esse tipo de coisa aqui em Sergipe, né? Então nos outros estados, né? São Paulo, lá do sudeste e tal, a gente ouve muito falar que sempre tem vários editais isso e aquilo, mas aqui em Sergipe só veio isso com a Lei Aldeblanc e hoje com a Lei Paulo Gustavo reforça muito, muito a nossa cena artística e é de extrema importância. Ao todo, quatro editais estão disponíveis para os interessados, sendo eles o edital de parecista voltado para os profissionais que irão analisar os projetos inscritos, o edital de audiovisual voltado para as produções audiovisuais, além de projetos de festivais, pesquisas científicas, cursos e oficinas de capacitação, o edital de demais linguagens que engloba as categorias artísticas e o edital de premiação para agentes culturais, voltados para os fazedores de cultura da capital. Que permita, inclusive, a busca e a incorporação de novos atores no campo da cultura que não se mantenham no círculo fechado, que funcionou durante muito tempo nessa área. Mas agora, com a abertura mesmo dos editais, a gente espera que a execução da lei repita o sucesso que foi na Lei Aldeblanc, quando a gente entregou, executou 650 projetos para a cidade inteira. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. Esse jipe será contemplado com mais de 54 milhões de reais que serão repassados aos municípios do estado. Eu vi alguns cursos sendo oferecidos para a elaboração de projetos. Então, você capacitar o artista para que ele concorra igualmente com os outros artistas que estão um passo mais à frente, é muito importante. Principalmente se tratando da periferia, onde é muito difícil chegar à informação, mesmo com toda a tecnologia, a internet, mas é mais difícil chegar à informação na periferia. Então, para além dos editais, foi importante também essa capacitação. O problema do transporte público foi um dos temas discutidos hoje na Câmara Municipal de Aracaju. Os parlamentares, a sociedade e as instituições discutem a criação de um consórcio. Sobre esses e outros assuntos, a nossa equipe conversou com a presidente do CETRANSP, Raíssa Cruz, primeira mulher a assumir o cargo. O sindicato das empresas de transporte de Aracaju, CETRANSP, é presidido por uma mulher pela primeira vez. Raíssa Cruz é jornalista e foi empossada em maio deste ano. Com vasta experiência no setor de transportes, ela fala sobre a importância de ocupar o cargo. Hoje, o grande desafio nosso é manter essa comunicação clara entre o poder público, os operadores do serviço de transporte, as empresas privadas, no caso, e os passageiros sobre a cultura da mobilidade urbana, a importância do transporte público para a mobilidade de todos. Então, esse é o nosso maior desafio, o nosso principal papel. O bom funcionamento do transporte público é um dos principais meios de garantir a mobilidade urbana nas capitais. Por isso, o consórcio do transporte público da Grande Aracaju volta a ser tema de discussão. Isso, quando foi criado o consórcio, ainda com o governador Jackson Barreto, e depois houveram discussões a respeito disso, o setor sempre esteve acompanhando e disposto, disponível, para fornecer as informações necessárias. De acordo com o sindicato, o aumento das frotas de ônibus é algo que também depende de um conjunto de fatores. Nós tivemos nos últimos anos, ali de 2019 para cá, uma renovação de 120 ônibus. Só que esse ainda não é o número esperado. Nós ainda temos carros com um número, por exemplo, acima, a idade média da frota, acima de 10 anos de idade. Esses carros já deveriam ser renovados. A presidente do CETRANSP explica também como funcionam os cálculos das tarifas cobradas pelo transporte público. Porque a tarifa é calculada em uma conta bem simples. É a divisão pelo número de passageiros pagantes, não passageiros totais gratuitos, a não ser que esses fossem subsidiados. Então, o número de passageiros pagantes pelo custo do serviço. A gente vai agora a um rápido intervalo, em seguida vamos falar sobre redução no consumo de energia e o protocolo antirracista aqui em Anacaju. Agora são 6 horas e 42 minutos e eu volto, daqui a pouco não saia daí. Acidentes com animais peçonhentos se tornam mais comuns nessa época do ano. Um grande percentual de todos os acidentes com esses bichos está relacionado com os escorpiões. Por isso é importante estar bem informado sobre como agir em caso de contato com o animal. Os escorpiões é um dos bichos que se adaptaram à sobrevivência no meio urbano. Sua picada causa dor intensa, febre e, por vezes, pode ser letal. Nós temos recebido reclamações através da ouvidoria ou de ligação direta para os zoonoses, cerca de 80% das reclamações com relação a escorpiões. Então, a gente tem orientado a população, formas, muitas, muitas formas de como evitar a entrada dele na residência, a permanência e também os acidentes por picada de escorpião. De acordo com o Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju, a alta estação traz alguns riscos, pois alguns bairros se destacam pelos aumentos dos números de acidentes causados por escorpiões. Nós temos feito um trabalho nesses bairros de conscientização, de conversar com as pessoas, inclusive nas unidades de saúde. A gente tem levado informação de como as pessoas se defenderem, praticando esse manejo que eu acabei de falar. Então, primeiro, você vai tentar impedir a entrada dele na sua casa. E nesses bairros, por incrível que pareça, a gente informa as pessoas, conversa e faz reuniões em associações de bairros. Mas, de vez em quando, aquelas mesmas pessoas ligam dizendo que tem escorpião em casa. Então, naturalmente, eles não tiveram os cuidados necessários para que isso não viesse a acontecer. Em 2023, já foram registrados mais de 790 casos de picadas por escorpiões na capital sejipana. Com as previsões de altas temperaturas vindo por aí, aumenta também as chances de aparições desses animais. Por isso, alguns cuidados são essenciais. A proliferação dos escorpiões está ligada ao aquecimento global, porque são animais que gostam de clima quente. Sergipe está num lugar que é quente, numa zona tropical. Isso favorece a reprodução deles. Além disso, falando de área urbana, a gente está falando da expansão imobiliária e, consequentemente, do desmatamento. Então, são dois fatores que também contribuem para que esses aracnídeos se reproduzam. Conversar com toda a comunidade é uma das principais ferramentas. O Centro de Controle de Zoonoses de Aracaju realiza ações de conscientização para que toda a comunidade saiba como agir. É importante ligar para a ouvidoria do município, porque a ouvidoria encaminha para cá online. A gente tem conhecimento daquela residência onde houve o problema e a gente faz a visita e orienta as pessoas. Um ponto reforçado por esse especialista é o ciclo orgânico de sobrevivência, já que na cadeia animal, répteis como lagartixas são predadores naturais de escorpião. Por que você tem menos acidente no interior? Porque as pessoas criam galinha. E onde tem galinha, escorpião não existe. Elas devoram tudo. E aqui, na capital, a gente orienta que as pessoas não elimine aquela lagartixaginha que tem na parede. Aquela lagartixa não faz mal a ninguém, não tem problema. Muito pelo contrário. Os escorpiões, no primeiro estágio, novinhos, elas comem. E o escorpião mais adulto, elas brigam e terminam ganhando a briga. Ela nunca perdeu uma briga para o escorpião. Exame na calçados, roupas pessoais e não acumular entulhos nas residências são atitudes simples que previnem acidentes e dores de cabeça. Para dentro de casa, colocar tela de proteção nos ralos, na pia, no tanque. Verificar se o lixo está acondicionado da forma correta, ou seja, a sacola está amarrada, o vaso do lixo está tampado, para que não fique exposto. Verificar sempre aquelas roupas que a gente sempre deixa um pouquinho mais guardada, que serve também de abrigo. Quem tem um jardim ou uma área verde, deixar sempre a grama baixa, porque a grama pode servir para ambiente reprodutivo. E verificar também se nas redondezas da comunidade não apresenta um terreno baldio. Toda atenção, né? Chegou agora o momento de saber a previsão do tempo para esta sexta-feira. As informações é com ele, Pedro Nascimento. Boa noite, Pedro. Boa noite, Daniele. Boa noite a você que nos assiste. A sexta-feira promete começar novamente com nuvens em todo o estado. Mas à tarde, o sol ao longo do leste, Agreste e Sertão Sergipano é certeza. Agora vamos saber as temperaturas. Em Aracaju, máxima de 29 e mínima de 24 graus. Em Riachuelo, máxima de 30 e mínima de 21. Na cidade de Umbaúba, máxima de 30 e mínima de 21. E em Cumbi, a máxima será de 32 e mínima de 21 graus. Amanhã voltamos com as informações do tempo para o fim de semana e a próxima segunda-feira. Até lá. Foi realizada hoje uma audiência pública sobre o protocolo antirracista de Aracaju no plenário da Câmara Municipal aqui da capital. O objetivo de discutir aí a implantação de medidas de prevenção, conscientização e acolhimento de vítimas em situações como essas aqui na capital. A tarde de hoje, na Câmara Municipal da Aracaju, foi para falar de combates antirracistas no comércio da capital sergipana. Isso é uma proposta de projeto de lei que me foi trazida pela Comissão de Igualdade Social da OAB. É um projeto que vem sendo apresentado Brasil afora em várias capitais. E nós estamos trazendo esse debate para Aracaju. A ideia não é apontar para ninguém como racista, para algum segmento, mas, notadamente, no segmento das grandes redes supermercadistas, das grandes lojas de departamento, é necessário que se implante uma cultura de educação racial. O objetivo é ouvir propostas e ideias de movimentos e órgãos ligados a lutas antirracistas, um mal estrutural na sociedade. É uma discussão extremamente importante, né, dada alguns episódios que aconteceram aqui no município de Aracaju envolvendo lojas, né. A gente sabe que uma das manifestações clássicas do racismo estrutural é justamente a desconfiança dentro de lojas de estabelecimentos comerciais. Nós somos submetidos à vigilância, né, desarrazoada. Um grave caso de racismo aconteceu aqui em Aracaju, onde duas irmãs foram retidas em Cáceres e tiveram suas bolsas revistadas em uma loja de departamento no centro de Aracaju. Esse crime é um registrado entre milhares. E a ideia dessas ações aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju é que esses crimes sejam menos registrados, menos existentes, e que a população negra seja mais respeitada. Início de uma luta, agora dentro de um processo legislativo, né, e onde a gente quer, pretende fazer dessa lei o PL 353, 2023, ser aprovado. O Serviço Nacional de Aprendizagem e do Comércio, o SENAC, vê importância nessas discussões e já aplica metodologias dentro da sala de aula. O SENAC, como instituição de educação profissional, tem essa responsabilidade social de fazer com que as pessoas compreendam essa necessidade de que todos possam viver em harmonia e que todos possam ter seus direitos garantidos e ser comercializado em toda a sua plenitude. Vamos agora a mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem o décimo terceiro, o Tobiarte. Agora são 6 horas e 52 minutos. Eu volto daqui a pouco. O Festival de Arte de Tobias Barreto, a Tobiarte, segue movimentando a cidade no centro-sul de Sergipe. O evento começou ontem e segue agitando a cidade até a próxima segunda-feira. A repórter Laura Malaquias tem mais informações. As mais diversas manifestações culturais que Sergipe tem a oferecer estão reunidas no centro-sul sergipano. Eu estou falando do décimo terceiro Tobiarte, o Festival de Arte de Tobias Barreto. E para falar com a gente hoje sobre esse evento, eu estou aqui com José Nilson Bispo, ele que é secretário de Cultura de Tobias Barreto. José Nilson, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Jornal da Peripê. Comece falando com a gente um pouco sobre a programação desse ano. A satisfação é minha de falar para a Peripê. A apresentação de hoje será bastante diversa. Às 19 horas nós teremos hoje um grupo de teatro em Boaça, que é um grupo aqui de Sergipe que muito nos representa. O povo de Tobias Barreto adora o em Boaça e eles voltam mais uma vez à cena tubiense. E nos próximos dias? Porque o evento começou ontem, no dia 18, e segue até a segunda-feira, no dia 23, não é isso? Então, nós temos uma diversa, uma amplitude bastante ampla de apresentações. Tivemos roda de leitura do Sesc, tivemos cinema do Sesc também, teremos folclore no domingo, teremos teatro, dança, música. O foco do Tubiarte é fomentar a cultura na nossa juventude, principalmente através das escolas, onde estão os jovens com a necessidade de se desenvolver, de ter uma oportunidade, porque a gente perde hoje muitos jovens para o caminho da droga porque eles não têm oportunidade dessa expressão que a escola dá. Então, o olhar do Tubiarte é justamente para esse jovem, trazê-lo para o palco para que ele possa transformar a sua vida. Nós temos conseguido já bastante exemplos de jovens que hoje eles estão já formando-se na Universidade Federal de Sergipe no curso de teatro, de dança ou de música por conta das participações em edições anteriores do Tubiarte. É um motivo de muita alegria para a gente. Fique tranquilo para curtir esse evento cultural que reúne diversas programações musicais, de arte e teatro. Laura Malakias, para o Jornal da APRP. Biografia sobre vida e história de Jackson Barreto foi lançada nessa última quarta no Museu da Gente Sergipana. A obra do historiador Jorge Carvalho narra os 79 anos de vida e os 51 anos de história política do ex-governador. São mais de 480 páginas de uma obra que conta uma longa trajetória na política sergipana. É o livro Jackson Barreto, Tempo e Contratempo. Este livro foi uma sugestão de um amigo comum, querido, muito querido, meu e de Jackson Barreto, que infelizmente não está entre nós. O engenheiro agrônomo e líder político Rosalvo Alexandre me procurou em 2011, disse, nós somos da geração de Jackson, estamos todos envelhecendo e está na hora de a gente fazer o registro do maior líder da nossa geração. E eu achei a ideia de Rosalvo muito boa. Eu disse, Rosalvo, Jackson está vivo, só é possível executar essa tarefa se ele concordar. E procuramos Jackson, Jackson autorizou, disse, pode pesquisar. Mais de 50 anos no cenário político sergipano com importante liderança, que veio por inspiração da mãe. Esse é um dos contos encontrados na biografia. Vai encontrar um cidadão que nasceu numa família humilde, no município de Santa Rosa de Lima, que o pai era bodegueiro, que a mãe era uma professora primária. E esse rapaz, ele foi carteiro nos Correios, ele entregava telegrama numa bicicleta, estudou, se fez líder estudantil no Ateneu, se fez líder estudantil na faculdade de Direito. Para mim, é uma honra e é fácil, porque a gente sempre acompanhou a trajetória política dele, né? Para mim, é uma importância, é uma felicidade enorme ele estar recebendo esse livro, né? E ele é merecedor, viu? Governador, deputado federal e prefeito. São algumas das experiências vividas por Jackson Barreto. Eu acho que o meu amor a Sergipe, meu compromisso com a população mais carente do meu estado, do meu país, e muito mais do que isso, meu compromisso com a liberdade e com a democracia, porque foi no enfrentamento da ditadura que a gente reconheceu os valorosos filhos do povo sergipano, filhos do povo brasileiro. Então, nós somos os resistentes. Nós somos aquela geração que foi, passou, lutou, ficou. Estamos aqui em nome dos que foram presos, exilados, torturados, assassinados, desaparecidos. Enfim, nós somos uma geração que demos conta do nosso recado com muita altivez e com muita autoridade do ponto de vista do comprometimento com a democracia. O Museu da Gente Sergipana foi o local do lançamento que contou com a presença de autoridades, amigos e familiares para autografar a obra que conta com mais de mil exemplares. Já que começa lá a história como carteiro, e toda Aracaju e todo Sergipe conhecem essa história de luta pela democracia, de luta democrática, e como democrata que sou e reconhecedora da importância dele para o nosso estado não podia faltar. Pessoas que têm história na nossa terra têm que ser vistas, comentadas, promovidas, porque essas pessoas são exemplos para a juventude que está vindo lá atrás. E antes da gente terminar a edição de hoje do Jornal da Aparipê, temos um recado para os moradores da cidade de Riachuelo. É que nesta sexta-feira será realizada a edição de número 13 do Sergipe AQ, governo itinerante que tem como objetivo aproximar cada vez mais a gestão estadual do cidadão. As ações acontecerão na Praça de Eventos e também na Escola Municipal Eulina Vasconcelos. Serão ofertados à população mais de 150 serviços, que serão realizados por mais de 20 secretarias de estados e órgãos da administração pública estadual. No evento, o governador Fábio Mitidieri vai despachar e fazer anúncios importantes para os riachuelenses. Assim, a gente termina a edição de hoje do Jornal da Aparipê. Uma ótima noite para você. Te esperamos amanhã a partir das seis e meia da noite. Até lá.